O trecho da Bíblia. Marcos, capítulo 8, versículo 36. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício executivo. Encaminhando cópia do balancete do mês de junho de 2011. Coloco o referido balancete à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Convidando para a Conferência Municipal de Assistência Social, dia 4 do 8, das 16h às 20h, no Centro Cultural Biblioteca Municipal. Coloco o referido convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 73 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Ferreira de Oliveira, que solicitou cópias autenticadas das notas fiscais de compras de pneus para a Prefeitura. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 75 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Stouza, que solicitou cópias de documentos referente à confecção de fotos para compor a galeria de ex-prefeitos. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício executivo. Respondendo ao requerimento número 76 de 2011, de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou cópias referentes à confecção de pracas para a denominação dos departamentos municipais. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pois não, senhor vereador. Eu não sei se todas as respostas estão do mesmo jeito. Eu queria que fosse lido pela resposta de pelo menos um requerimento, que eu estou com resposta de dois aqui, a resposta é a mesma. que é para o vereador se dirigir à Prefeitura. Eu queria que lêsse mais algum para ver se é assim, e que eu já vou pedir, de acordo com o artigo 215 da parágrafo 4º, se o autor do requerimento considerar insatisfatória as informações recebidas, o pedido poderá ser reiterado, mediante novo requerimento, devendo isso seguir a tramitação regimental, contando-se novo prazo. Então, eu vou pedir todos os meus requerimentos que tiver com essa resposta, um novo requerimento. Por quê? O requerimento é feito para responder. Porque, para a gente ir lá, eu acho complicado. Já teve vez de vereador ir lá e ser muito maltratado. E outra coisa, a função nossa é receber as respostas aqui. Então, senhor presidente, como o regimento é a gente reformular o requerimento, eu vou reformular todos os meus requerimentos que virem com essa resposta, e acredito que os outros vereadores também vão reformular. Ok, senhor vereador. O artigo 215 confere com o que o senhor explanou. O pedido do vereador Pedro Biaso Filho para que seja feita a leitura na íntegra da resposta desse requerimento está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 76 de 2011. Câmara Municipal de Aguaí. Assunto. Solicita cópias de documentos referentes à confecção de placas de denominação de departamentos municipais realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, temos a informar que, devido ao grande número de requerimentos solicitados, cópias de documentos por parte da Câmara Municipal de Aguaí, fato este, que vem gerando enormes gastos ao Executivo Municipal, colocamos a documentação à disposição dos novos vereadores para a ver a ação junto a este setor de compras e licitação. Os interessados, inclusive, poderão dirimir eventuais dúvidas. Colocamos, mais uma vez, a inteira disposição para demais crescimentos, salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes, e este setor de compras e licitação estará sempre disposto a atender quaisquer desinformação dos novos vereadores, inclusive, sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração, respeitosamente à disposição de seu aprecio dos reis, gerente do setor de compras e licitação. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 77 de 2011, de autoria do vereador Pedro Bias Filho, que solicitou o cobre de documentos referente à retirada da linha ferra do município de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. O pedido para que seja feito a leitura na íntegra da resposta feita pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 77 de 2011, Câmara do Suporte de Aguaí. Assunto, solicita cópias de documentos referente à retirada de linha férrea do município de Aguaí. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, temos a informar que, devido ao grande número de requerimentos solicitados, cópias de documentos por parte da Câmara do Suporte de Aguaí, fato este que vem gerando enormes gastos ao Executivo Municipal, colocamos a documentação à disposição dos novos vereadores para a regulação junto a este setor de compras e licitação, onde os interessados, inclusive, poderão dirimir eventuais dúvidas. Colocamos-nos, mais uma vez, à inteira disposição para demais agradecimentos, salentando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes, e este setor de compras e licitação estará sempre disposto a atender quaisquer informação dos novos vereadores, inclusive, sem a necessidade de requerimento específico. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração, respeitosamente e à disposição, de ser o parecido dos reis, gerente do setor de compras e licitações. Pode usar o microfone, por favor. Presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes. Só para complementar o que o vereador Bil disse com relação aos requerimentos, todos estão com a mesma resposta, que está gerando gastos para a prefeitura e que é para os interessados ir até lá. E, realmente, numa das vezes que eu estive presente lá, fui maltratado. Então, eu acho que a gente deveria tomar alguma outra atitude, no caso, dentro do que o Bil disse, o regimento, para que a gente faça novo pedido desse requerimento. Então, acho que, na verdade, todos estão parecidos as respostas. Então, vamos ver qual a forma dos próximos aí. Obrigado. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 78 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações de covas de documentos referente à aquisição de medicamentos manipulados pela Prefeitura Municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 77 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina, que solicitou informações sobre troca de ósseos lubrificantes e filtros de ar nos veículos da Prefeitura. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo, respondendo ao requerimento número 80 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que solicitou informações sobre uniformes escolares. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não, Sr. Vereador. Sr. Presidente, eu queria ler esse requerimento na íntegra. O pedido feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza para que seja feita a leitura na íntegra dessa resposta está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em atenção à solicitação de Vossa Excelência a respeito do requerimento número 80 de 2011 relativo à confecção de uniformes, cumpra-me informar o que segue. No que diz respeito à confecção de uniformes, boa parte a serem distribuídas às escolas resultarão do aproveitamento de sobras dos anos anteriores e que se encontravam no próprio Departamento da Educação. E a numeração que ficou em falta foi confeccionada com tecidos que também estavam nessa repartição, sem a necessidade de compras ou qualquer outro gasto. Cabe ressaltar que não houve compras de tecidos e nenhum gasto feito pelo Departamento Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal. Sem outro particular, colocamos-me à inteira disposição a Vossa Excelência para que qualquer outro esclarecimento vale um ensejo para externar protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Maria Benedita Chagas Correia Matos, Diretor do Departamento Municipal de Educação. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 83 de Autoria do Vereador Adalberto de Fascina que solicitou informações sobre funcionários admitidos através de concurso público realizado em março de 2009. Coloco a referida ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 84 de 2011 de Autoria do Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas reforma e ampliação da Escola Professora Hilda Aversi Castelo. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 82 de 2011 de Autoria do Vereador Pedro Bias Filho que solicitou informações sobre contratação da Liga Rio Pardense pela Prefeitura. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 85 de 2011 de Autoria do Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas cobertura da quadra e reforma da Escola José Legasmoinha Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 86 de 2011 de Autoria do Vereador Tiago Roberto Maia de Souza que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços das empresas terceirizadas e reforma da quadra da Escola Joaquim Giraldi. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 87 de 2011 de Autoria do Vereador Tiago Roberto Maia de Souza que solicitou informações de contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas e ampliação da creche do bairro Cidade Nova. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 79 de 2011 de Autoria do Vereador Adalberto Facina que solicitou informações sobre Empresa Sigma Serviços Médicos. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 88 de 2011 de Autoria do Vereador Adalberto Facina que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas reforma do pronto-socorro municipal. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 89 de 2011 de Autoria do Vereador Pedro Biaso Filho que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas ampliação da UBS Cidade Nova. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 90 de 2011 de Autoria do Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira que solicitou informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas reforma, manutenção e pintura das escolas municipais. O pedido feito pelo Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira para que seja lido na íntegra a resposta desse requerimento está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 90 de 2011 Câmara Municipal de Aguaí Assunto Informações sobre contratação de obras e serviços de empresas terceirizadas Em atenção ao requerimento temos a informar As empresas participantes do processo solicitatório número 81 de 2009 com o convite número 24 de 2009 foram Ivair César Batista, M.E. Sandro Salmazi, Comercial, M.E. E Sebastião Paulo da Silva, Serviços de Pintura, M.E. Quando a solicitação sobre envio de covas de documentos temos a informar que os mesmos encontros a disposição dos novos vereadores para a averiguação junto a esse setor de compras e licitações onde os interessados inclusive poderão dirimir eventuais dúvidas coloco mais uma vez a inteira disposição para demais crescimentos salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes e esse setor de compras e licitação estará sempre à disposição a atender quaisquer informação dos novos vereadores inclusive sem a necessidade e requerimento específico sem mais para o momento e aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração respeitosamente de ser aparecido dos reis gerente do setor de compras e licitações Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 91 de 2011 de autoria do vereador do vereador Adalberto Facina que solicitou informações sobre ressarcimento do INSS Coloco referido o ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 81 de 2011 de autoria do vereador Sérgio de Alcântara Martucci que solicitou informações sobre festa junina realizada pelo Departamento Municipal de Educação nos pavilhões do CEA Zinha Eu vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura da resposta na íntegra em atenção a solicitação de vossa excelência a respeito do requerimento número 81 de 2011 relativo à festa junina do Departamento de Educação nos pavilhões do CEA Zinha cumpre-me informar o quanto segue a escola municipal João Borges Silva mencionado no requerimento não existe no município para melhor esclarecimento os novos vereadores solicitantes a escola existente no município com o nome mais próximo é EMEI João de Oliveira Borges No que diz respeito da aquisição de uma máquina de cheques pela EMEI João de Oliveira Borges me informei com a diretora da escola Mara Cristina Pinheiro Martins e disse que não houve compra de nenhuma máquina de cheques pelo referido estabelecimento Escreve-se ainda que os materiais necessários para as unidades escolares são supridos pelo Departamento Municipal de Educação e que o dinheiro arrecadado na festa junina será utilizado em prol dos alunos B e C e outras festividades e comemoração escolares No que se refere ao valor arrecadado por escola segue anexo dos ofícios enviados por cada unidade escolar Cabe ressaltar que os vereadores realmente têm o dever de fiscalizar os atos do executivo e não os gastos e arrecadados referentes às APMs Associação de Pais e Mestres sendo que as escolas já prestam conto para órgãos responsáveis no caso a APM Sem outro particular coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento vale um incêndio para estrenar protestos de estima e apreço Atenciosamente Maria Benedita Chagas Correia Matos Diretor do Departamento Municipal de Educação Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 94 de 2011 de autoria do vereador Adalberto Fascina solicitou informações sobre construção de teatro Vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura na íntegra da resposta Em atenção à solicitação de Vossa Excelência a respeito do requerimento número 94 de 2011 relativo à construção de teatro cumpro-me informar quanto segue O projeto encaminhado para apreciação do Conselho Municipal de Educação foi aprovado conforme ato elaborado cuja cópia segue anexo quanto ao Conselho do Fundev não foi mesmo solicitado para análise tendo em vista que sua função é acompanhar e controlar a distribuição e transferência e aplicação dos recursos do Fundev segundo o artigo 24 da lei número 11.494 barra 2007 Esclareça ainda que o Departamento Municipal de Educação ficou surpreso com os novos edis já que até onde consta a previsão da construção do teatro Municipal de Educação estava presente na LDO lei de diretrizes orçamentárias devidamente aprovado pelos vereadores sem mais para o momento e coloco-me à inteira disposição de vossa excelência para quaisquer esclarecimento vale-me em sejo para esternar protestos de estima e apreço atenciosamente Maria Benedita Chagas Correia Matos diretor do Departamento Municipal de Educação Ofício Executivo respondendo ao requerimento número 92 de 2011 de autoria do vereador Sérgio de Alcântara Martucci solicitou executivo razão da empresa Cláudio Jesus Marrique Mie O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci para que seja lido na íntegra a resposta está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 92 de 2011 Cláudio de Avaí assunto solicitando ao prefeito razão da empresa Cláudio Jesus Marrique Mie Sr. prefeito em atenção ao requerimento encaminho o anexo de cópia da documentação solicitada sendo razão da empresa Cláudio Jesus Marrique Mie colocando-me mais uma vez à inteira disposição para demais crescimentos salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes e esse setor de contas e licitação estará sempre disposto a entender quaisquer informação dos nossos vereadores inclusive sem necessidade de requerimento específico sem mais para o momento aproveito para reiterar meu protesto de elevada estima e consideração respeitosamente Dirceu Aprecio dos Reis Gerente do setor de compras e licitação Tiago pode fazer a leitura de 1 do 1 de 2010 a 31 do 12 de 2010 175.294 reais e 82 centavos 565.316 reais e 316 reais e 75 centavos Ofício Ofício Executivo Respondendo ao requerimento número 93 de 2011 de autoria do vereador Tiago Roberto Mais Souza que solicitou ao Executivo o razão da empresa Franco SM Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci para que seja feita a leitura na íntegra desta resposta está em discussão Em votação Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 93 de 2011 Câmara do Espada de Havaí Assunto Solicitando ao prefeito o razão da empresa Franco SM Senhor prefeito Em atenção ao requerimento em epígrafe informo que não consta no cadastro de fornecedores desta prefeitura nenhuma empresa com razão Franco SM Não sendo possível portanto o envio da documentação solicitada Coloco mais uma vez a inteira disposição para demais esclarecimentos Salientando apenas que todas as ações da atual administração são éticas e transparentes E esse setor de compras e licitação estará sempre disposto a atender quaisquer informação dos novos vereadores inclusive sem a necessidade de requerimento específico Sem mais para o momento aproveito para reiterar uma votação de elevada estima e consideração Respeitosamente Dirceu Aparecido 6 Gerente do setor de compras e licitação Ofício do Superintendente de Relações Institucionais da ANEEL Resposta à moção de repúdio número 45 de 2011 de Autoria do Vereador Luiz Antônio Milanês Coloco a referida do ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Parecer número 150 de 2011 das Comissões de Orçamento Finanças Públicas e Tributação ao processo das contas da Prefeitura Municipal de Aguaí referentes ao exercício de 2009 Anuncio do ofício de Aguaí de Al García anuncio o referido projeto na pauta da ordem do dia da próxima sessão requerimento número 96 de 2011 vereador Adalberto Facina solicito ao executivo informações sobre aquisição de extintores de incêndio pela prefeitura municipal o pois não seu vereador pois não o pedido feito pelo vereador Adalberto Facina para que seja feito a leitura na íntegra do requerimento está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento número 96 de 2011 assunto informações sobre aquisição de extintores de incêndio pela prefeitura municipal senhor presidente tendo em vista a denúncia feita junto a promotoria de justiça de Aguaí e a instalação do inquérito civil conforme cópia anexa requer à mesa ouvindo ao plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito solicitando as seguintes informações primeiro por que foi efetuada a compra na empresa Cipozinho Extintores Limitada na cidade de Pouso Alegre quando a mesma compra poderia ter sido feita na empresa São João Extintores Limitada na cidade de São João da Boa Vista pela metade do preço segundo é verídica a informação de que o dono da empresa Cipozinho Extintores Limitada é amigo do prefeito de Aguaí conforme consta na denúncia terceiro por que foram comprados 30 placas de identificação por preço exorbitante quando foram comprados apenas 15 extintores de incêndio e quatro cópia completa da licitação feita para a aquisição de extintores de incêndio sala de sessões vereador João Silvas 27 de julho de 2011 vereadora Alberto Facina requerimento número 97 de 2011 veradora Alberto Facina solicita executivo complementação da resposta ao requerimento número 83 de 2011 solicitou informações sobre funcionários efetivos admitidos através de concurso público realizado em março de 2009 referido o requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 65 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores aos arautos do evangelho pelas emocionantes missões realizadas na cidade e ao padre Rafael Fabiano pela organização de tão importante missão de evangelização a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 66 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores a todos os integrantes e dirigentes da Academia Estúdio 1C de Aguaí e Versátil Academia de Campinas pela belíssima apresentação realizada em nossa cidade a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 67 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Dril Garcia pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 68 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Isael Albino Florindo pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 69 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Lago Paulino pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 70 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Odair Duzzi pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 71 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Marcos Mariano pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 72 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta ao atleta Delson Duzzi pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 73 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores ao atleta Otávio Amâncio pela brilhante conquista no Campeonato Paulista de Supino e Terra a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de pesar número 74 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores pelo falecimento do senhor André Luiz dos Santos Maceia a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de pesar número 75 de 2011 vereador Luiz Antônio Milianês e demais vereadores pelo falecimento do senhor Júlio César Damásio Militão a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 76 de 2011 vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores a equipe de futebol de salão masculino de Aguaí categoria livre que sagou-se campeão dos 55º jogos regionais a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 77 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores ao colégio integral de Aguaí que realizou o primeiro arraial do integral a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão moção de aplauso número 78 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores a direção do colégio integral pela organização e realização do reality educacional à escola e aos alunos vencedores a referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão indicação número 548 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira estudos visando aquisição de novos aparelhos para serviços de fisioterapia municipal indicação número 549 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira curso de reciclagem em urgência emergência e primeiros socorros para toda a equipe do pronto-socorro municipal indicação número 550 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira colocação de rede ou tela de proteção ao redor do campo de futebol do bairro Jardim Primavera indicação número 555 551 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira aquisição de caminhão coletor e compactador de lixo indicação número 552 de 2011 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira arborização e construção de passeio nas praças da cidade indicação número 553 de 2011 vereador Luiz Carlos Landiva pintura de faixas de estacionamento em frente à igreja pentecostal na rua Nicanor Martins Lino bairro Center City e melhorias na iluminação indicação número 554 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes reitendo a indicação que sugeriu o nome da senhora Maria Selber de Freitas para denominar logadora municipal indicação número 555 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes reitendo a indicação que sugeriu o nome da professora Clarice Judice Bezerra para denominar logadora municipal indicação número 556 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes reitendo a indicação que sugeriu o nome da professora Paulina Marta Frank para denominar logadora municipal indicação número 557 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes reitendo a indicação que sugeriu o nome do senhor Francisco Marçal Taborda para denominar logadora municipal indicação número 558 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes reitendo a indicação que sugeriu o nome do senhor Blas Castelo Carbele para denominar logadora municipal indicação número 559 de 2011 Luiz Antônio Milanes encascalhamento do trecho da estrada municipal Aguaí Morro Vermelho que dá acesso ao bairro da Laje indicação número 560 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes solicita pavimentação asfáltica na rua Gilmar Vila Nova Rodrigues e demais ruas do Distrito Industrial que ainda não constam como tal benfeitoria indicação número 561 de 2011 vereador Luiz Antônio Milanes Aguar todas as praças e jardins da cidade indicação número 562 de 2011 vereador Maury Duda do Santos melhorias na iluminação pública de diversas ruas da cidade não havendo mais matéria em pauta eu informo que todas as indicações serão encaminhadas para o senhor prefeito municipal e pergunto se algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Adalberto Fascina boa noite senhor presidente nobres vereadores senhoras e senhores presentes internautas se estiverem no ar eu queria fazer breves comentários a respeito dos meus requerimentos primeiro eu queria falar sobre o requerimento que eu dei entrada hoje sobre a aquisição de extintores de incêndio por parte da prefeitura quero deixar bem claro nessa casa que não foi uma providência de nenhum vereador foi um ex-funcionário da prefeitura que fez a denúncia diretamente à promotoria de justiça de Aguaí achando ele achando o denunciante que havia irregularidades nessa compra e nós como vereadores cumprindo a nossa obrigação de investigação estamos solicitando então ao senhor prefeito que dê alguma explicação sobre esses fatos está certo porque desta compra ter sido efetuada lá em Pozo Alegre é outro estado veja só em Minas Gerais quando poderia ter feito essa compra aqui em São João pela metade do preço quer dizer então nós estamos pedindo umas explicações que a gente acha que vai acabar convencendo esta casa com relação ao requerimento 78 2011 é um requerimento que eu fiz a respeito da aquisição por parte da prefeitura de remédios manipulados essa compra estava sendo efetuada apenas em uma farmácia de manipulação de Aguaí foi quando gerou aquela polêmica está certo que ainda aguarda uma solução final então fazendo coro as palavras do vereador Bill eu também vereador estou aqui com a mesma resposta está certo dizendo que os procedimentos solicitatórios estão lá à nossa disposição e que eles não podem gastar dinheiro para mandar cópia para nós está certo mas eu acho estranho que foi feita uma compra de 60.239 numa só farmácia de remédio manipulado está certo num período de meses e eu quero somente saber que processo licitatório foi feito esse deve ser uma coisa pequena você manda a carta convite para as farmácias de manipulação de Aguaí vem quem deu o melhor preço e pronto é simplesmente mandar isso para a gente está certo então eu vou ter que fazer um novo requerimento porque eu faço questão dessa licitação com relação a outro requerimento meu 79 2011 eu tenho uma informação da empresa Sigma é a empresa que presta serviço fornecendo médicos para trabalhar no pronto-socorro essa empresa me informou dizendo que tem um a prefeitura tem um débito de 150 mil reais com eles referente a 2010 e eu questionei se realmente existe essa dívida já que não consta na relação de 31 de dezembro de 2010 esse débito então o prefeito respondeu dizendo que está realizando as devidas verificações junto aos serviços registrados pela contratada estando confrontando os relatórios de serviços realizados para apuração de valores porventura a serem pagas a empresa contratada então eu acho pessoal que uma prefeitura não pode ter dúvida se deve ou não 150 mil reais para uma firma tá certo isso pra mim é um desmazeiro administrativo tá certo então a gente até espera que a prefeitura esteja com a razão que não deva nada tá certo mas de qualquer maneira a resposta é essa que não sabe e ainda se deve ou não os 150 mil reais e pra finalizar tem eu só quero complementar aqui também que eu não estou satisfeito com a resposta de nenhum dos meus requerimentos tá certo a gente vê aí que a nossa atividade aí fiscalizadora ou controladora está sendo cerceada então a gente gostaria que houvesse maior empenho da administração para responder adequadamente aos nossos requerimentos tá certo vai demonstrar o que que está sendo tudo feito corretamente é isso que a gente quer e com relação ao requerimento sobre o teatro tá certo e a diretora da educação mandou resposta dizendo que realmente este teatro constava como uma obra a ser realizada a ser realizada na LDO tá certo e foi aprovado por nós todos tá certo quando você aprova uma LDO não significa que a prefeitura é obrigada a fazer aquela obra tá certo nós aprovamos porque eu acho que toda cidade merece ter um teatro tá certo agora eu considero você sabe a minha posição eu sou visceralmente contra a construção desse teatro agora por quê porque a nossa educação municipal está apresentando deficiências graves tá certo vocês veem que até hoje ainda não tem uniforme tá certo então nós precisamos da prioridade se consta da LDO mas consta também aquela obrigação de que vamos dar mais creche para as nossas crianças vamos dar melhores condições de ensino tá certo então eu sou contra a construção desse teatro vai ficar aproximadamente 2 milhões de reais eu acredito tá certo já pagou 125 mil reais só para fazer o projeto e eu perguntei se tinha aprovação do Conselho Municipal de Educação então foi respondido que tinha realmente aprovação e mandou uma cópia da ata para mim o Conselho só vocês terem noção é formado por 12 titulares e 12 suplentes e foi feita uma ata com data do dia 22 de abril aprovando a construção do teatro certo foi analisada discutida detalhadamente pelos presentes sendo aprovada por todos só que essa ata tem 4 professoras só para mim não tem um significado assim real deveria ter representantes de pais de alunos representantes da câmara tá certo porque realmente é uma obra polêmica não sou contra o teatro sou contra a construção agora com verba do que? do Fundeb essa verba poderia ser muito melhor usada tá certo em benefício das nossas crianças principalmente das creches porque mesmo com a entrega das creches que vão ser entregas ainda este ano tem um déficit de no mínimo mil crianças precisando de creche em Aguaí tá certo então e a informação que eu tive diretamente do senhor prefeito da secretária da educação dizendo que eles preferiam fazer a creche preferiam fazer o teatro porque o teatro não precisa de funcionários tá certo e a creche precisa de muitos funcionários pra mim essa explicação tá certo foi verbal mas foi foi legítima pra mim não serve de argumento eu acho que nós devemos pegar esse dinheiro ainda tá tempo disso aí aproveitar esse dinheiro pra dar melhores condições de ensino e creche pra todas nossas crianças obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci gostaria de falar aqui a respeito dos requerimentos eu recebi uma resposta do requerimento de número 81 da diretora do departamento municipal da educação com relação a festa junina que teve então é é uma forma de vir uma resposta que tá tudo ok que tá certo não tem problema nenhum e o direito do vereador de fazer pedidos de requerimento é que seja uma forma de se fiscalizar então se não tem nada de errado e vem uma resposta ok tudo bem não tem problema nenhum agora através de um jornal da cidade que sempre nos criticam nós vereadores de oposição com relação a a esses requerimentos que eu na minha pessoa por exemplo fico duvidando de alguns comerciantes da cidade que não pode mais se vender comércio fazer negócio com o comércio da cidade se não tem nada de errado por que temer numa das respostas do meu requerimento numa só empresa da cidade que eu pedi pro seu secretário fazer a leitura só essa empresa recebeu um valor de 565 mil reais então se está tudo ok está tudo ok não tem o porquê vir essas respostas incompletas e a gente tem de novo que pedir requerimento porque eles vêm incompletos ah mas requerimento aqui gera custo para a prefeitura eu acho que gera custo para a prefeitura comprar extintor superfaturado é fazer galeria de foto isso sim é gastar dinheiro a toa no serviço com coisa errada para o meu gosto tudo superfaturado então manda os requerimentos corretos os requerimentos completos que vai gerar menos aborrecimento para todos nós não só para nós aqui vereadores como para eles também então vamos fazer a coisa certa para tudo caminhar bem muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores boa noite eu queria comentar aqui a respeito dos dois requerimentos que foram de respostas que vieram de autorias minhas o primeiro a gente pediu razão solicitou o executivo razão da empresa Franco SM aí ele respondeu que a empresa Franco SM não existe eu acho engraçado ele responder Franco SM não existe sendo que veio em outras respostas quando a gente estava pedindo a respeito do assunto do frango e outros e outras respostas que vieram de empresas que participaram da licitação tem documento lá que está Franco SM o carimbo lá Franco SM agora ele fala que a empresa Franco SM não existe então o orçamento tem que estar na hora que vem o orçamento vem o orçamento certo vem o orçamento com o nome que existe com o CNPJ tudo certinho da empresa certa porque justamente Franco SM é o que está no orçamento lá que já vem resposta de requerimento desse jeitinho Franco SM e eu sei desse supermercado Franco SM que vendeu bastante para a prefeitura também vendeu muito para a prefeitura e agora vem falar que Franco SM não existe responde igual respondeu do Claudio Marrique igual respondeu dos outros vem falar que Franco SM não existe todo mundo sabe quem é Franco SM vem nos documentos dele lá nos orçamentos de outro naquela época do frango até agora vem o negócio da carne dos bois lá daquilo quem deu cobertura daquela da carne dos 24 mil de carne do A100 foi esse Franco SM e vem no orçamento lá certinho Franco SM carimbado lá agora vem falar que Franco SM não existe mas já sei agora eu sei o nome da razão social certinho próxima semana eu vou vir com razão social certinho que não consta aqui no documento mas a gente pegou e vai vir com Franco SM o nome certinho que é o nome do supermercado lá mas os documentos da prefeitura que vem até agora está lá Franco SM e o nome até do gerente do supermercado tá a outra resposta do requerimento foi a respeito dos uniformes e a gente fez as perguntas pra saber que o prefeito vinha anunciando na rádio que os uniformes iam ser entregues agora em agosto setembro então a gente queria saber que jeito que foram confeccionados os uniformes e se foi comprado tecido ou não o que foi feito e pra surpresa minha na hora que eu pedi pra ler esse requerimento que eu não tinha visto eu via ele agora o prefeito não comprou tecido nenhum não precisou pela resposta que está aqui tinha tudo aí agora demorou dois anos pra entregar os uniformes os uniformes estavam escondidos lá agora que achou não é possível entrego por que não entregou os uniformes o ano passado agora o começo do ano sempre entrega o uniforme começo de ano entrega os uniformes pros alunos os uniformes estavam escondidos achou agora brincadeira com as crianças tem criança aí que tá sem uniforme sem nada uniforme lá de dois anos atrás entrega os uniformes tava tudo parado lá sacanagem entrega os uniformes pras crianças tá obrigado a todos mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente eu pedi pro vereador Pedro Bias Filho vice-presidente da mesa que assuma a presidência pra que eu possa fazer um comentário sobre uma indicação com a palavra o vereador Amaury senhores vereadores senhoras e senhores presentes boa noite a todos fazer um comentário sobre uma indicação que eu fiz hoje sobre melhorias na iluminação pública da cidade quero aqui antecipar meu agradecimento ao profissional da área que percorreu a cidade comigo nos bairros pra gente detectar os bairros que verdadeiramente precisa de reparos na iluminação pública quero mandar aqui um recado pros moradores do bairro Vila Nova que eu estou fazendo uma indicação aqui pro senhor prefeito pra que ele traga melhorias na iluminação da rua Delmo Serene Neves entre a rua Olímpio Pereira e Antônio Silvio Barbosa na Vila Nova na Vila São José também detectamos que na rua Alexandrino de Alencar entre a rua Antônio Vasconcelo e a Dona Biloca na Vila São José então aqui comunico pros moradores do bairro que eu estou fazendo essa indicação também pro prefeito ver a possibilidade de colocar em prática essa colocação de braços de luz é um trecho das ruas todas essas ruas não é ela por inteira é um trecho dessa rua que falta iluminação no Jardim Nova América né Avenida Nova América iniciando no final da avenida Presidente Castelo Branco e finalizando na rua Antônio José Célia isso é uma reiteração que eu estou fazendo daquele pedaço que foi asfaltado passando por debaixo da Ponte Branca e que liga o bairro lá Vila Seca o apelido de Vila Seca na Cidade Nova a rua João Martucci entre as ruas Nazareno Fraglione e Anair Diniz dos Reis oradores da Cidade Nova uma indicação também e o cruzamento da rua Ano Simo Alonso com a rua Anair Diniz dos Reis também na Cidade Nova o trecho da saída estou pedindo para o prefeito também ali quem tem a oportunidade de passar de frente a APAI onde vai para a estrada ali Engenheiro Mendes aquele pedaço também tem vários moradores ali precisa urgentemente de melhorias com relação à iluminação pública e todo o trajeto da Vila Braga que rodeia o cemitério novo ali tem muitas ruas também que estão precisando de iluminação então faço o pedido aqui para o prefeito com todas essas ruas que dê uma atenção especial porque são ruas que estão vulneráveis a problemas de segurança são ruas muito escuras no município e eu acredito que é possível colocar isso em prática voltando a palavra ao presidente Amauri mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente passaremos a ordem do dia o secretário fará a leitura das matérias pauta da ordem do dia requerimento número 95 de 2011 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros solicito razão da empresa SS Silveira o requerimento número 95 de 2011 está em discussão com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci eu gostaria de comentar só uma coisa com relação a esse requerimento é que esse requerimento chegou uma denúncia para mim que essa empresa SS Silveira do ramo de papelaria quando ela vem participar de licitações essa denúncia que chegou eu gostaria de saber através do requerimento nobres colegas que essa empresa paga para as outras não participarem das licitações e ela fica sozinha então é mais um requerimento aí eu gostaria que esse aí já viesse completo esse requerimento muito obrigado o assunto continua em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passaremos as explicações pessoais algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci gostaria de fazer um comentário que na última sessão antes do recesso a prefeitura tinha colocado mão na rua Almirante Tamandaré e na General Carneiro no sentido num determinado sentido e isso aí era uma indicação que eu tinha feito né pra que se fosse feito de uma forma e ela foi feita de uma forma errada no dia errada no meu ponto de vista contra o o projeto que eu tinha apresentado aí agora essa semana passada a prefeitura fez essa correção colocando no sentido que deveria ser feito foi feito também um abaixo assinado de comerciantes aproximadamente umas 90 assinaturas com descontentamento da forma que ela tinha sido colocada então eu estou aqui não só agradecer a administração por ter consertado essa essa mão como em nome de todos os comerciantes então gostaria de agradecer aí quem corrigiu isso daí muito obrigado mais algum vereador com a palavra vereadora da alberta fascina nós nós queremos tocar no assunto aqui é sobre o fornecimento de água para os munícipes de Aguaíta certo infelizmente a gente continua vivendo um drama e eu as pessoas em vez de procurar a prefeitura acabam procurando vereadores então tenho recebido inúmeras reclamações de falta d'água em alguns bairros da periferia principalmente a dona dos anjos lá tem aproximadamente umas 500 casas e lá está um drama lá em cima também cidade nova também tem faltado bastante água e agora recentemente nós tivemos uma falta d'água aqui no centro da cidade atingindo até a minha residência ficamos aproximadamente 10 dias sem água graças a Deus a gente tem caixa d'água então a gente pediria aí que o prefeito encarasse com todo carinho atenção esse problema da água porque não é possível que a gente esteja esteja sofrendo tanto com essa falta d'água está certo mesmo porque também fiquei sabendo na semana passada que naqueles poços artesianos que foram construídos pelo ex-prefeito Sebastião Biaso e também dois por mim está certo esses poços estão praticamente com a metade desativados isso aí prejudica o fornecimento de água então é um pedido é um apelo meu ao senhor prefeito que convoque a sua equipe né de engenheiros aí o pessoal da caixa d'água para melhorar o fornecimento de água para o município a gente sabe que nunca vamos ter um fornecimento ideal né mas pelo menos melhorar e outra coisa que eu queria tocar no assunto a gente está vendo alguns funcionários da prefeitura principalmente aqueles que trabalham nos escritórios a gente quer reafirmar para vocês funcionários que quando nós aprovamos está certo o concurso para novos funcionários da prefeitura e a gente aprovou também porque a gente sabe que precisa de novos funcionários a gente tinha feito um acordo com o senhor prefeito de retornar o pagamento das 56 horas para todo mundo que faz hora extra está certo então a gente está sabendo agora que o pagamento vai sair essa semana a gente espera de todo o coração que o prefeito cumpra a sua palavra e pague 56 horas para todos os setores da prefeitura conforme ficou combinado conosco está certo logicamente desde que eles façam essas horas então nós estamos atentos e se vocês vão conseguir esse benefício que vocês tantos merecem obrigado mais algum vereador com a palavra o vereador Pedro Biaso Filho só complementando o que o doutor Adalberto falou só para ficar bem claro o acordo que nós tivemos com o prefeito foi ao contrário ele que nos fez a proposta de continuar pagando as horas que ele tinha cortado que a gente pleiteou na época que veio um salário para a Câmara de concurso público a gente pleiteou um aumento para todos os funcionários da prefeitura municipal e ele veio até a Câmara Municipal disse que não poderia fazer que a única coisa que ele poderia fazer no momento era pagar as horas extras que os funcionários fossem fazer quer dizer isso foi uma proposta foi uma coisa que ele falou que era a única coisa que ele poderia fazer para os funcionários e espero que ele cumpra pelo menos isso muito obrigado mais algum vereador? com a palavra o vereador Tiago Roberto Maia de Souza eu só queria comentar do assunto agradecer ao departamento de cultura ao Neneco pelo som cedido na sexta-feira teve um evento que foi a inauguração do Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Acadêmicos do Samba lá na Vila Braga foi um evento de inauguração da escola de samba eu e o vereador Sergin estivemos lá então eu gostaria de agradecer o apoio do departamento de cultura que deu cedeu o ônibus lá para a turma teve o show e foi um evento importante que é o resgate do carnaval de Aguaí então para o ano que vem vai ter mais uma escola de samba que é o Grêmio Recreativo Cultural e Esportivo Acadêmicos do Samba então eu gostaria de agradecer o apoio da prefeitura nesse evento obrigado mais algum vereador? eu antes de encerrar com relação a transformação da mão única da rua Almirante Itamandaré quero parabenizar aqui o vereador que também fez essa indicação não sei em que época que foi eu fiz ela logo depois da inauguração da Rede Dias porque eu percebi que aos sábados estava ficando humanamente impossível ali estava meio complicada a quantidade de veículos tanto aquela a General Carneiro que passa as margens do Banco do Brasil quanto a Almirante Itamandaré e aí a prefeitura transformou essas duas ruas em mão única né mas aparentemente ficou a contra gosto do pessoal ali da região não o fato dela ter ficado mão única todos concordaram que realmente ela tinha que ser mão única que foi proveitosa a ideia porém eles não concordavam com o sentido que a rua ficou né a rua 15 de novembro dando acesso para Capitão Silva Bois estava da 15 de novembro para Capitão Silva Bois na General Carneiro e vice-versa na Almirante Itamandaré aí o pessoal do comércio ali o Tão o Manuel veio falar comigo também né fizeram uma baixa assinada ali com com o interesse de todo mundo inclusive dos clientes que usavam a rua ali para ir até o comércio e chegou-se a conclusão de que a inversão seria melhor e a inversão foi feita que ótimo que agora eu acredito que fica contento de todos tá eu gostaria também de parabenizar aos evangélicos do município pra quem não sabe nós temos em média no município 5 mil evangélicos no município e no sábado foi feita a marcha de Jesus que partiu aqui do Cazinha né no qual eu tenho muito respeito a todos e admiro o trabalho social que os evangélicos fazem no município então não posso deixar de parabenizar aqui pelo evento pelo sucesso do evento e que eles podem contar com essa casa de leis parabenizar também aos caminhoneiros que participaram aí no domingo dessa festa do caminhoneiro onde tinha mais de 400 carretas aqui rodando no centro do município aqui no Cazinha né que são também pessoas que dedicam a sua vida na boleia de um caminhão né temos que admirar aí parabenizar pela festa e pela data e gostaria de comunicar aqui para os vereadores com relação ao ocorrido de alguns projetos que foram reprovados na última sessão que o prefeito está à disposição provavelmente irá aí marcar uma reunião com todos os vereadores para sanar algumas possíveis dúvidas e explicar quais os setores da prefeitura serão engessados se porventura esses projetos continuarem reprovados né existe aí vários setores eu prefiro não falar agora provavelmente vai ser proporcionada essa reunião aí para que tente aparar essa aresta aí e ver o que pode ser feito no intuito aí de não engessar a administração que eu acredito que não é o que todos querem ok nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu encerro a presente sessão agradeço a presença de todos e convoco para a próxima sessão tchau 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 Obrigado.